Vigilante QAP Semana passada eu fui convidado pela FAES, a faculdade a qual eu me informei, pra gravar um vídeo com eles lá e contar um pouco da minha experiência como aluno e falar também um pouco agora de como está a minha vida após formado. Ficou um vídeo muito bacana e eu vou mostrar pra vocês agora. Não saia daí. Papo QAP já vai começar. Loja Vigilante QAP. Uma loja feita exclusiva pra você, vigilante. Na loja Vigilante QAP você encontra carteiras personalizadas, distintivos, coldres, coturnos, tudo o que o Vigilante precisa. Compre pelo WhatsApp e também pelo nosso site. Nossa equipe de vendas está pronta pra te atender. Loja Vigilante QAP.com.br Vigilante QAP Você que é apaixonado pela segurança privada, não pode deixar de baixar o meu e-book 20 dicas de como ser um Vigilante de sucesso. Dentro dessas dicas também tem uma dica especial, uma dica bônus, que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. O link está aqui na descrição. VigilanteQAP.com.br Barre e-book. Então vai lá, baixa, que é de graça. Quero convidar você também pra entrar na loja Vigilante QAP. Loja Vigilante QAP tem tudo que o Vigilante precisa. Tem muitos produtos que acabaram de chegar. Loja Vigilante QAP sempre trazendo novidades pra você. Então entre agora mesmo. Loja Vigilante QAP.com.br Pessoal, foi muito legal ter voltado na FAESA, a faculdade a qual me formei. Matei a saudade lá do campus, onde passei grandes momentos ali de aprendizagem. Quero aqui mandar um abraço especial pra senhora Tânia. A senhora Tânia que é diretora da FAESA do Campus Cariacica, a qual eu tive o prazer de conhecer. Uma pessoa super encantadora. E se você for estudar lá na FAESA, no Campus Cariacica, fazer gestão de segurança privada, com certeza você também terá o prazer de conhecê-la. Quero mandar um abraço aqui também pra Alessandra, pra Daniela e toda a sua equipe. Você vê toda aquela estrutura da FAESA, você não tem noção quantas pessoas que trabalham ali por trás, que dão duro, mas com muito amor, pra que você tenha uma excelente experiência de estudos ali na FAESA. E como eu disse, eu fui convidado pela FAESA pra gravar um vídeo e contar como é que foi a minha experiência estudando lá com eles e como está sendo a minha vida hoje após formado. Confira aí. Eu sou Edelan Soares, sou formado em gestão de segurança privada aqui pela FAESA. Comecei a trabalhar, a crescer nessa área, passei de vigilante, fui pra supervisor. Comecei a trabalhar mais com gestão, eu vi que era a hora que era importante pra mim investir na minha carreira nessa área de segurança privada. Foi numa aula de empreendedorismo, a gente tinha que fazer um plano de negócio. Dali eu abri a minha empresa. Hoje eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu tenho um e-commerce, vendo materiais, acessórios para profissionais de segurança privada. Tenho um canal no YouTube também, hoje tem mais de 100 mil inscritos, onde as pessoas me acompanham e onde eu ali compartilho os conhecimentos que eu aprendi aqui na faculdade. Eu percebi que a FAESA, ela leva muito a sério esse lado de incentivar o aluno ao empreendedorismo, né? É uma visão do futuro. Eu fiquei muito interessado, fiquei muito incentivado mesmo. Geralmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então quando você passa a estudar, você passa a obter conhecimento, você começa a ganhar uma confiança maior. O professor pegou, pediu pra olhar o meu site e falou, olha, aqui tem negócio, você não tá sabendo explorar. E foi dali que nasceu o meu negócio, foi dentro de uma sala de aula. Tem muitas pessoas que querem estudar, mas se sentem presos, não tem coragem, né? Eu incentivo essas pessoas. Vai que vale a pena. Muito obrigado a FAESA por esse convite, pra mim foi um grande prazer ter participado. E se você quer saber um pouco mais sobre o curso de gestão de segurança privada oferecido pela FAESA, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link do site deles. E não tem só o curso de gestão de segurança privada, tem vários cursos. Entra lá e confira. E é isso aí, rapaziada. Estude sabedoria. Ninguém pode tomar de você, mas você precisa dar o primeiro passo. Beleza? É isso aí, se você gostou desse vídeo, copia o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais, não deixe de dar o seu joinha, mete o dedo no gatilho desse like, compartilha no WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Vigilante K.O.P.